Meu nome é João Pedro Ferreira, sou aluno do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Bahia, estou apresentando meu plano de trabalho, denominado de Análise Tridimensional da Anatomia das Esponjas, mediante utilização de técnica corrosão. O projeto foi orientado pelo professor Emílio de Lananeta. Bom, os poríferos é um dos filhos mais antigos e altamente conservados na história evolutiva dos metazuários. Ele é representado pelas esponjas do mar, sendo estas podendo ser encontradas no ambiente marinho ou em água doce, porém em sua minoria. Atualmente, existem cerca de mais de 8 mil espécies catalogadas desses animais. Além disso, vale ressaltar seus vários papéis ecológicos, dentre eles, a sua utilização como bi-indicadores de qualidade de água e a utilização de seus metabólicos secundários pela indústria farmacêutica para a produção de fármacos, como antifúngicos e anticancerígenos. Vale destacar nesses animais seus hábitos filtradores, que através deles, eles conseguem obter seus nutrientes suficientes para sua existência. Porém, tudo isso só é possível devido à presença do sistema aquífero. O sistema aquífero é fundamental para a existência da esponja. Ele é basicamente formado por uma rede interna de canais, composta por canais inalantes, canais exalantes e câmaras conocitárias. É um sistema de condução de água. A água pode fluir tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora do corpo da esponja. Através desse sistema, a esponja consegue filtrar as partículas que estão em suspensão na coluna d'água, retirando assim seu alimento e sua fonte de energia. Bom, atualmente em literatura, são descritos 5 tipos de sistema aquífero, cada um com uma configuração diferente. Esses sistemas são o asconóide, o siconóide, o sileibide, o leuconóide e o solenóide. Cada um varia de acordo com a posição filogenética da espécie da esponja, e a complexidade reflete justamente na eficiência de cada um. O objetivo do projeto é entender como ocorre o desenvolvimento e a padronização dos novos módulos do sistema aquífero, ao longo do corpo da esponja, desde a região proximal até a região distal, que é onde os novos módulos tendem a se desenvolver. Dentre os objetivos específicos, variam desde a coleta até o processamento das amostras dos espécimes, até mesmo a comparação em diferentes níveis. Para a realização do projeto, foi escolhida como objeto de estudo a esponja cladocrossicelo. Essa esponja pertence à classe da derma esponja, subclasse heteroscleromorfa e ordem aposclérida. E assim como todas as derma esponjas, seu sistema aquífero possui configuração leuconóide, o que é algo em que todos partilham em comum. Bom, como área de estudo, foram escolhidas duas regiões, a Praia da Boa Viagem, localizada na Cidade Baixa, e a Praia do Porto da Barra. Nela, os espécimes foram coletados e preservados em formalina 4% e, posteriormente, levados ao laboratório para a utilização da técnica de modelagem de corrosão. Para a realização do projeto, a técnica de modelagem de corrosão foi descrita pela primeira vez, em 1988, por Bava Estrela. Ela consiste, basicamente, na infusão da resina plástica ou acrílica através do ósculo da esponja, que ainda está em cito. Bom, esses moldes, posteriormente, são tratados com hipoclorito de sódio ou água sanitária, para que assim toda a parte orgânica da esponja seja corroída, restando apenas o molde em si, que depois será analisado por microscopia eletrônica. Através da técnica de modelagem de corrosão, podemos obter alguns resultados parciais. Através dos moldes obtidos, podemos observar grandes aglomerados de câmeras corrositárias ao longo de todo o corpo da esponja, que vão desde a região proximal até a região distal, onde ela está em crescimento. As câmeras corrositárias podem ser vistas em todas as regiões. Por exemplo, nessa imagem A, que é a região do ósculo com átrio, podemos ver pequenos aglomerados de câmeras corrositárias, onde está sendo destacado. Na imagem B, a gente consegue ver esses aglomerados de câmeras na região distal do molde, onde está a zona de crescimento, basicamente, onde novos moldes do sistema aquífero estão se desenvolvendo. Além disso, esses moldes nos puderam fornecer informações como a presença de outras áreas do sistema aquífero, como a estrutura do canal exalante representada pela imagem C. Bom, para concluir, esse estudo, ainda que parcial, pode nos mostrar a eficácia da técnica de modelagem 3D, nos proporcionando a visão de toda a extensão do sistema aquífero. Porém, precisamos analisar ainda mais a fundo, porque não sabemos se existe uma ligação entre as áreas do sistema aquífero ao longo do corpo da esponja. Para isso, é necessário aprofundar mais o estudo, levando um pouco mais de tempo. Bom, aqui estão algumas referências do trabalho. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento e toda a equipe do Laboratório de Embriologia e Biologia Reprodutiva da UFBA. Espero que vocês tenham gostado de assistir a apresentação e muito obrigado!